E aí vocês podem ver diferentes fazendas na Itália, com diferentes tipos de equipamentos nossos. Aí vocês podem ver que nós estamos usando data loggers, né? Eles usam da mesma maneira que nós aqui da Calculia usamos no Brasil. O que o Dario fala é que a principal diferença competitiva deles é que eles usam data loggers com rotina, em grande escala nas fazendas, para conseguir monitorar e customizar os sistemas de resfriamento.